Música Nosso terceiro dia em Aruba e estamos aqui na Fazenda das Borboletas É um passeio que a gente quer muito fazer, já estava no nosso roteiro de viagem E agora a gente vai ali ver quantos que é a entrada e o que nos espera lá dentro Vamos lá ver as borboletas Música Música Estar muito pontual, então se eu não desci É 16 dólares por pessoa, vale até o final das tuas férias, né? É isso, né? Todas as vezes Música 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 Que linda Música Ah, essa dura cinco dias Cinco dias E fica quantos meses no Kazuma? Nove meses Música 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 você ganha esse passaportezinho, durante a sua estadia aqui na ilha de Aruba, você pode voltar o dia que quiser pra fazer a visitação novamente aqui, principalmente às 6h40, que a moça falou que é o horário em que ela sai do seu casulo, faz a metamorfose, se transforma em borboleta, vale muito a pena, realmente é bem agradável o passeio, dá pra bater muitas fotos legais, fazer filmagem e tem que ter paciência pra esperar ela posar na sua mão, ou você pegar uma florzinha, né, ficar ali tranquilo, observando que elas vêm e posam em você pra fazer uma foto legal, valeu! Uma coisa que a gente aprendeu é que quando tem um cruzeiro parado no centro da cidade... Rô, quando tem um cruzeiro parado no centro da cidade? Lá em Curaçal foi assim, porque daí eles descem pra conhecer as lojas, as lojas fazem feirinha e tal... Vamos ver as lojas! Vamos ver as lojas! Vamos ver as lojas! É legal, né? Aruba! Aruba! Está entre as mais bonitas Muitos turistas gostam de vir para cá Para fugir da Badalação, da Palm Beach Dos resorts e tal Aqui é uma praia muito bonita A água tem uma cor muito incrível Aqui pertinho tem um farol Farol Califórnia que é muito bonito ali também Para visitar Então vamos tomar um banho que está muito quente E depois a gente faz as considerações finais Sobre o que a gente achou aqui Dessa praia Este é o farol Califórnia Aqui em Aruba Um farol que foi construído em 1914 E ele foi feito em homenagem A um navio que colidiu aqui com a ilha Porque não existia um farol aqui na ilha Então eles fizeram em homenagem a este navio E o lugar aqui é incrível Principalmente para ver o pôr do sol Que é no oceano Aqui também tem uma praia linda Que é a praia Araxi A água é maravilhosa Uma delícia para banho Para fazer mergulho também E o lugar aqui é incrível Também tem um restaurante italiano Aqui no farol Que fica aberto até as nove da noite Muito delicioso E está sendo maravilhoso Vencer Aruba Só nos encanta Música 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 Estamos aqui para visitar a fazenda das borboletas Sai do casulinho Então a gente está bem empolgado para conhecer ali Não gostei de nada Este é o ca... Música Aqui na ilha E o marinheiro falou que... Música É marinha... Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL